Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu separei as minhas peças essenciais para montar luquinhos básicos, mas muito interessantes. Vocês sabem, né? Nem só de tendência a gente vive. Então já chega deixando o teu like e vem comigo! E o que eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo é que não necessariamente as peças que são as minhas básicas vão ser as tuas e vão funcionar para o teu armário, para o seu lifestyle, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então a gente vive aí com N lifestyles e gostos diferentes, enfim. Mas eu espero que vocês gostem. Bora para os lookinhos! Gente, como eu amei! Primeiro que ele é com uma camisa de seda, ó, que tem aqui uma gola, né? Uma gola mais estruturada, tipo de camisa mesmo. E ela tem todo esse... Toda ela tem esse fechamento, ó, que é com um elástico, assim, nos punhos e na barra. Então acho que ela já fica mais moderna, tem uma textura super linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Olha, são mini poazinhas, dá para ver? Eu acho muito linda! E aí eu coloquei com uma calça jeans, que por enquanto é meu jeans da vida, é muito difícil eu gostar de um jeans, assim, achar que me veste bem. Esse aqui me veste super bem. E eu coloquei também uma sandália de tirinha fina. Olha como ela é básica, tem amarração, então a gente usa amarradinho. Salta bem baixinho, deixa o peito do pé à mostra, cor ingona. E aí coloquei também essa bolsa. Eu coloquei ela atravessada aqui. Opa, já ia colocar a mão em vocês. Mas tu também pode usar ela na opção tirar cola. Aí teria que dar uma encurtada a mais na alça, porque dá para encurtar, né? Usaria mais ou menos assim nessa altura. Ou ainda, deixa eu tentar segurar aqui. Dá para usar como clutch. Enfim, usem como vocês acharem mais legal. Aí que é óbvio, né, gente? Cuidando para não ficar essa alça aqui pendurada. Outra possibilidade é colocar com o blazer. Na real, que o blazer dá para pôr por cima de todas as peças que eu separei. Ó, deixa eu mostrar para vocês como fica. Tcharam! Com o blazer também super rola. E aí até deixa essa parte aqui do decote, né? Um pouco mais visível. Também amo, assim. O que vocês acham? Time blazer. Inclusive, esse blazer aqui, quem é minha seguidora aqui do canal, quem está inscrito faz mais tempo, gente, vocês sabem que eu uso horrores. Sério. Ainda bem que eu não pago imposto para usar esse blazer. Já estou aqui com o segundo lookinho e trago duas polêmicas. Primeira coisa, coloquei a camisa para fora da calça, tá? Deixei bem solta, real. Porque eu acho interessante, eu acho elegante, eu acho que colocar para dentro da calça seria o óbvio, seria o esperado. E eu acho muito elegante, assim, ter essa fluidez, sabe? Não andar sempre com roupa muito justa. Enfim, aí coloquei também bolsa preta e sandália de tiras preta, ó. Porque eu acho que deixa mais elegante. Dá para carregar, ó, a bolsinha na mão. Mas eu acho que fica super bem, realmente. Essa aqui é uma calça jeans, ela é um jeans bem grosso, mas poderia ser uma alfaiataria. Enfim, eu acho legal brincar com esses elementos, porque o preto com o branco, ele já traz uma sobriedade, digamos assim, né? Aquele clássico Chanel. Enfim, gente, eu usaria certo esse look. Eu achei super bem, achei super bonito. Me conta aqui nos comentários se tu gostou, porque eu quero saber. Mais um look, e agora eu acho super importante falar, caso alguém ainda não tenha se dado conta, que esses looks todos se conversam. Todas as partes de cima, todas as partes de baixo, todos os sapatos e bolsas podem ser usados juntos. Então eu acho isso super legal também pra gente. Coloquei essa blusa, que ela tem a barra de lastex, tá? E o punho também é de lastex. Qual é a vantagem que eu amo essa camisa? Além dela vestir muito, muito bem, ela dá para colocar o lastex para dentro, ó. E ela vai ficar só um pouco mais curtinha. Ai, com uma mão é difícil. Mas enfim, ela fica assim. Então ela fica um pouco mais formal, porque esse detalhe de lastex aqui, ele é mais casual, né? Eu amo também. Mas fica aí a opção pra quando a gente quiser usar a blusa de um jeito mais arrumado ou menos arrumado. Toda com os detalhes do primeiro look de bolsa e sapato. Gente, preciso dizer que eu amo essa camisa, porque ela tem esses detalhes aqui, ó. Como se fossem umas preguinhas no ombro também. E fica muito bonito, muda totalmente a estrutura. Então acho que é um dos fatores que faz ela ficar muito elegante. Se vocês curtirem, tem cupom de desconto lá no site da Melorina, que é a marca dessa blusa, minha parceira. É Thaís 20. E aí eu acho que ela já tá com desconto. E aí além do desconto que eu tava, vocês ganham mais 20%. Enfim, eu amei, 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 amei. Coloquei o blazer, ó, por cima da camisa com os detalhes em caramelo mesmo, os acessórios. E eu amei demais. Achei muito girl boss, sério. E agora por último a gente tem um look com tricôzinho. Porque eu sou muito fiorenta e porque esse tricô, assim, ó, tem todo o meu coração. Eu comprei ele numa liquidação da Riachuelo. A gente tava jogado, pobrezinho, assim, no canto da loja. Eu acho que ele custou 69 reais. E ele é muito quentinho. Olha a trama dele. É muito linda, sério. Eu amo. E aí coloquei com um shortinho de couro. Porque não sei explicar pra vocês o tanto que eu sou apegada nesse shortinho. Eu amo ele. Tanto pra usar no verão, quanto pra usar no inverno. E aí coloquei uma botinha nesse caso, ó. Porque eu acho que combina mais com a vibe do tricô. Não ia colocar um sapato com o dedo de fora. Não que seja proibido, mas não era a minha vibe no momento. Gente, aí eu coloquei com uma bolsinha baguete, que eu já tava usando antes. E com essa botinha aqui. Essa botinha é meu chodó. E eu tenho ela faz uns dois anos, ó. Ela é da Tabita. Tem esse detalhe aqui do lado do pé, que a gente chama de Chelsea Boot. Quando tem esse elástico, né. Salto minúsculo. E bico fino, porém não tanto. Deixa eu fazer uma tour aqui pra recapitular com vocês quais foram as minhas peças escolhidas. E aqui também as bolsas. E aqui também as bolsas. E os sapatos, que eles coincidentemente combinaram muito. Mas eu juro que na hora que eu peguei, eu realmente não pensei. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. E comenta pra mim aqui embaixo uma das tuas peças essenciais, né. Qual que é a essencial no seu armário. Que eu acho que vai ser muito legal a gente ver como as pessoas são diferentes. Sei lá, uma vai dizer leg, outra vai dizer short, outra vai dizer blazer. Enfim. Acho que vai ser muito legal. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, que é super importante também. E claro, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E a gente se vê lá no Insta.